Pegar para ver um mundo que é nosso É coisa demais para um todo Nós que vivemos Dentro de cada um sem querer Nem sentir um pouco mais de luz É ir com o vento e aprender a voar No sitio sem terra para pousar Com o sentimento E a brilhar sem limite A lutar até o infinito Com as estrelas que aparecem no rio No rio No rio Do seu No rio No rio Em Não Amém.